Ultimamente eu tenho acompanhado muito sobre a NBA, um esporte, um evento que vem ganhando meu coração nos últimos meses. E tem um canal que eu me amarro em ver, acho muito bem produzido, conteúdo muito legal, que é o Bandeja. É um canal ligado àquele canal Peleja, que fez aquele documentário sobre a Arena da Baixada, que ficou um documentário muito legal também. E sempre o Bandeja, que é voltado ao basquete, eles falam sobre duplas dos times da NBA. Para quem está acompanhando a NBA atual, um grande exemplo é Klay Thompson e Steph Curry, ou Jason Payton e Jalen Brown. Então assim, é algo que eles sempre tentam mapear ali dos mais diversos times para definir os principais protagonistas. Acho que a gente pode fazer isso até na Copa do Mundo, dos quatro times que ficaram aí. Marrocos de Bono e Ziyech, pode ser? Tem o Anrabat também, que é um dos destaques dessa Copa do Mundo. Eu acho que como o futebol tem mais jogadores que o basquete, é difícil você só separar dois. Mas se você pudesse falar a França de Giroud e Griezmann, a Argentina de Leo Messi e de quem? Acho que de Leo Messi, Sani. Enfim, eu acho que se a gente pudesse falar do Atlético de 2022, a gente falaria muito do Atlético de Davi Terans e de Vitor Roque. Óbvio que tiveram outros grandes destaques ao longo da temporada. O Fernandinho chegou e foi fundamental para mim, o melhor volante do futebol brasileiro. O Bento foi um dos grandes goleiros da temporada no futebol brasileiro, sendo um goleiro jovem. E você não tem esse costume de goleiros inexperientes fazerem um papel de tanto protagonismo como o Bento fez. Mas assim, eu sinto que o Atlético, ele teve no Vitor Roque e no Davi Terans, dois caras com muita capacidade de decidir os jogos. E eu acho que é dessa maneira que o Atlético entra para 2023 com esses caras sobressaindo. Porque o Atlético, ele montou um bom time. O Atlético contratou vários bons jogadores. Se você olhar para o elenco do Atlético, você vai ver jogadores que tem um potencial legal. Você vai ver ali um Canobio, que é um jogador de seleção uruguaia, jogador de Copa do Mundo, mesmo com a temporada abaixo que ele fez. O próprio Coelho. Um Pablo, Sani. Um Fernandinho, que a gente falou. Mas são jogadores ali que não tem uma capacidade de decidir jogos. Ou pelo menos não demonstraram essa capacidade na última temporada. Algo que, por exemplo, o Pablo demonstrou em 2018. Algo, por exemplo, que em 2021 foi o ponto-chave do Vitinho. O Vitinho deixa o Atlético como um cara que resolvia partidas. Partidas na Sul-Americana, partidas no Campeonato Brasileiro. Até mesmo o Clássico contra o Curitiba, o Vitinho já tinha decidido. Só que a gente não viu esse Vitinho. A gente viu o Vitinho crescendo em outros aspectos, sendo um jogador importante. Mas o jogador decisivo, ele não foi. E esse estigma, esse título de jogador decisivo, se resumiu muito às 36 participações em gol que Davi Terens e Vitor Roque tiveram. Vamos começar falando do Terens, que pra mim é o grande cara desse time. Se a gente teve algo muito legal na temporada 2022, foi o crescimento do Terens. De um coadjuvante em 2021. Um coadjuvante importante. Um coadjuvante que brilhou em vários momentos. Mas um cara que funcionava muito ali. A partir do Nicão, sabe? Em 2021, você tinha o Nicão como cara do time. E o Terens, de certa forma, acompanhava ali. E, obviamente, você vai lembrar de lances históricos do Terens, participações históricas do Terens. Mas ele não era esse brilho central. E ele conseguiu, depois da saída do Nicão, assumir um posto que é difícil. Assumir um posto que não é fácil. Você ter essa capacidade de decidir jogos. De ser o cara que, quando a situação aperta, o time te procura. É um posto ali que você tem vários bons jogadores no futebol brasileiro. Mas você tem pouquíssimos jogadores com essa capacidade. Por isso que eu acho que no futebol brasileiro, ao longo dos últimos anos, a gente viu tantos gringos brilharem e continuam brilhando. Porque, por exemplo, no Flamengo, tem vários caras que são muito, muito, muito bons. Mas, em vários momentos, quando a situação apertou, foi o de Arrascaeta. Porque, em outros times, o Cruzeiro teve uma época que o Montilho era fundamental. O Fluminense com o Conca. O Internacional com o D'Alessandro. E você pode lembrar outros vários casos, até vestindo a camisa do Atlético. Como foi o caso de Dom Marco Rubio. Um cara que, em vários momentos, apresentou um futebol abaixo. Mas a capacidade de decidir, a capacidade de aparecer no momento certo, na hora certa, era impressionante. Era muito, muito, muito impressionante. Então, eu sinto que o Terence, ele tem algo desse sangue latino, que cresce nos momentos fundamentais. 17 gols, 9 assistências, é uma temporada muito grande. É uma temporada muito, muito, muito grande. E se você perceber, quando foram esses gols? Em que contexto foram esses gols? A maneira que esses gols saíram, a capacidade que esses gols, eles aconteceram ali, de diversas maneiras. Finalização de média e longa distância, finalização dentro da área, transição, jogo mais posicional, drible, bola parada. Você vê como o Terence, ele tá pronto pra invadir um patamar que talvez ainda não botem ele no futebol brasileiro. Que é o patamar de De Arrascaeta, que é o patamar de Rafael Veiga, que foi o patamar de Escarpa na temporada, que é o patamar de Dudu. O Terence, ele não foge desse nível de jogador. O Terence, muito pelo contrário. Cada vez se aproxima mais. O gol mais importante do Atlético na temporada, foi do da Viterence. O gol que botou a gente na final da Libertadores. E talvez a grande lamentação da temporada, seja também envolvendo o da Viterence. Porque da mesma maneira que a gente fala que é um protagonista, ou foi um protagonista em 2022, ele tem tudo pra ser um protagonista em 2023, a gente fala de um cara que ficou no banco de reservas, na final da Libertadores. No jogo mais importante da história do clube atlético paranaense. Dá pra entender a posição do Filipão? Você tem argumentos pra tudo, né, filho? Se você quiser defender absolutamente tudo, você vai conseguir arranjar argumentos. Mas são os argumentos bem, bem duvidosos, né? Então, assim, o Terence pra mim é o Steph Curry. Terence pra mim é o Taitan. Terence pra mim é o Jamoran. Terence pra mim é o Messi. Terence pra mim é o Mudrit. Terence pra mim é o Anrabat. Terence pra mim é o cara. É o cara do Atlético. É o cara que desequilibra. É o cara que faz o Atlético ter algo especial. Ter um brilho. Ter uma magia. Ter um encanto. Em um time que lida tão mal com a bola, em um time que tem tanta dificuldade com a bola, é com o Terence que você olha e você busca uma alternativa. É com o Terence que você olha e você busca uma nova maneira de se jogar futebol. E falando do Vitor Roque, eu acho que a gente tem que entender os momentos diferentes da carreira. Você fala de um Terence de 28, 29 anos, enfim. Você fala de um Roque de 17. Mas mesmo assim foi um Vitor Roque que conseguiu acompanhar um meia de um nível tão alto. Um dos gols mais simbólicos que eu tenho na temporada foi o gol contra o Estudiantes. Um gol que começa com uma jogadaça do Terence. Que eu tenho certeza que nenhum outro jogador do Atlético teria capacidade de fazer. E o gol que termina com uma finalização do Vitor Roque. O Vitor Roque ele não é latino, não é gringo como a gente falou. Latino ele até é, porque o Brasil faz parte da América Latina, mas ele não faz parte das línguas latinas. Desse sangue mais quente do Uruguaio, desse sangue mais quente do Argentino. Que a gente vem constatando nas Copas do Mundo. Como esse sangue quente vem sendo fundamental nos momentos decisivos. E eu acho que o Roque, mesmo com aquele jeitinho dele ali, vindo de Minas Gerais, comendo quieto, é um cara que nunca se escondeu. Um cara que, mesmo com a pouca idade, isso nunca foi desculpa. E é muito legal quando você tem um argumento muito claro, dessa vez pra diagnosticar uma falta de representatividade, uma falta de protagonismo, uma falta de capacidade de decidir jogos mesmo. Mas mesmo assim, o garoto ele contorna isso muito bem. E até em jogos que ele não marcou, o desempenho dele foi muito acima. Em lances específicos ali que você sentia que tem algo muito especial nesse garoto. Capacidade de finalização do Roque é demais. Capacidade de finalização do Roque é demais. Aquele gol contra o Atlético Mineiro, o que foi aquilo, gente? O que foi aquilo? Ou até mesmo o posicionamento dentro da área, como foi o gol contra o Botafogo, como foi o gol contra o Estudiantes. Se você pegar outros detalhes do jogo do Vitor Roque, você vai ver um cara que tem habilidade, tem capacidade de mudança de direção, tem capacidade de posicionamento. Porque você teve um Vitor Roque chegando no Atlético como um ponta-direita vindo do Cruzeiro, e um Vitor Roque no Atlético mudando de posição. E ele mostrando contexto, ele mostrando capacidade, ele mostrando qualidade para as mais diversas posições, para os mais diversos cenários. Eu acho que isso que mais chama atenção. Isso que faz os olhos brilharem mais. Além, obviamente, da capacidade de decidir os jogos. Em 2023, óbvio, a gente vai contar muito com o Roque, a gente vai contar muito com o Terence. São jogadores que até se imaginam que em algum momento possam deixar o clube, mas espero que pelo menos em 2023, quem sabe em 2024, a gente ainda possa contar com eles, sabe? E eu sinto que, óbvio, outros jogadores podem entrar nesse grupo de capacidade de decidir jogos. Vejo muito essa capacidade no Vitinho, torço para que o Atlético permaneça com o Vitinho. O Coelho também é um jogador que pode ter isso. O próprio Canobi. O Canobi nunca foi muito esse jogador, né? O Canobi sempre foi um jogador mais voltado para o jogo coletivo, para um cara que se doava muito. Mas eu sinto, assim, que o Atlético, ele é um time que tem sua dupla ali muito bem definida. Beleza, rapaz? Que vem 2023 e que vem mais uma grande temporada, tanto de Vitor Roque como de David Terence. Vitor Roque como de David Terence.